Música Olá, aqui quem fala é Gustavo Eugênio E hoje eu vou apresentar pra você o desenho do Fiesta Mas não é um Fiesta comum, é um Fiesta rebaixado Isso mesmo, carros rebaixados são uma das preferências do Wesley Rubio O cara além de ser desenhista também já andou baixo É, o Rubio é desses Mas voltando ao assunto que é o desenho Rubio teve mais dificuldades na hora de colorir os vidros Mas ele persistiu e conseguiu um bom resultado Além de ter achado o carro muito bonito Já fazia muito tempo que ele não desenhava um carro nacional rebaixado Então ele matou sua vontade Os materiais que ele usou foram Folha A4, Philly Paper Diplomata Lápis Faber-Castell Bicolor Marcadores da Promarker Canetas Copic Pra fazer os contornos E marcador de CD Confira o andamento Música 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 Você deixou para curtir o vídeo na última hora, não é mesmo? Pois então não esqueça, curta aí embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e curta nossa página facebook.com.br autodesenhistas Até mais Música 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 Música